Rogério Correia, o que deu de errado hoje no Marcílio Dias, quarta derrota no Gigantão das Avenidas nesse campeonato catarinense? Boa noite, acho que o primeiro tempo muito bom, conseguimos criar, fizemos o gol, no intervalo, tanto no início da pré-eleição a gente falou que a situação que, como estava muito marcação individual, era o duelo, cada um ganha o seu duelo. E no segundo tempo nós perdemos todos os duelos do lado direito, onde o adversário conseguiu seus dois gols, inclusive a gente tentou fazer algumas trocas, reforçando esse lado direito ali, mas acabamos sendo derrotados no último minuto. Professor, o time foi muito apático no segundo tempo, foi uma equipe que a gente viu o Luiz Fernando devagar, lento no jogo, por que demorou tanto para fazer essas alterações, professor? Não, a hora que o Luiz Fernando sai estava um a um o jogo, acho que com 15 minutos o Luiz Fernando saiu, então assim, é um padrão, eu acho que não demorei. O negócio é que o jogador também tem que, nessa hora também, chamar a responsabilidade, porque lógico, a cobrança vai ser em cima de mim, da minha comissão técnica, tudo, só que o jogador também tem que assumir. Quando a gente fala que o jogador tem que ser mais competitivo, tem que ser mais intenso, tem que brigar mais, tem que honrar a camisa que veste, é nesse ponto. Então foi isso que eu falei ali para eles, que agora não depende mais da gente, a gente tem que ver o que vai acontecer amanhã, para segunda-feira ver o que vai acontecer, e a gente tem um jogo. Eu tenho certeza que nós não vamos cair, a gente tem que conseguir nessa vitória, dependendo dos resultados que aconteceram amanhã, a gente precisa só de uma vitória simples para poder sair desse rebaixamento. Professor, a gente vive um momento de Copa do Brasil, uma classificação histórica, um jogo que empolgou todo mundo contra a Chapecoense, e daí pega jogos no Catarinense que parece que é outra equipe. Concordo com você. O futebol é confronto, é duelo, é vontade, é ganhar o seu duelo, você buscar mais, e é um segundo tempo que eu falo, tem coisas que a gente não controla. Fazer um primeiro tempo que fez, voltar para o segundo tempo, um pouco a parte do gol aconteceu, às vezes ali de fora a gente tenta até trocar, fazer algumas trocas, tudo, mas a gente não controla. Falando sobre as trocas, no segundo tempo você acabou atirando, como falou o Luiz Fernando pelo Juninho, mas uma troca que você fez também foi sair o Julinho, que era um volante, ele que fazia a cobertura, e entrar o Gustavinho, um atacante. Essa alteração, ela atingiu o teu objetivo? Qual que era o objetivo dessa alteração? Colocando um jogador mais de extrema no lugar do Julinho, que era um jogador que ajudava também na recomposição lá pelo lado direito. Sim, porque o primeiro Julinho não estava ganhando nenhum confronto, ele não ganhou nenhum no segundo tempo, ainda estava com o cartão amarelo, podendo ser expulso, então a ideia foi colocar um atacante ali, justamente que o Julinho, nós mudamos a plataforma para o 4-2-3-1, no meio do primeiro tempo, antes de fazer o gol, para encaixar essas marcações e ganhar os duelos, tanto que o Julinho estava em cima do lateral o tempo todo, e o primeiro tempo nós conseguimos ganhar esses duelos. No segundo tempo, já com as trocas, não conseguimos ganhar os duelos, então a gente conseguiu pôr ali, o Gustavo conseguiu segurar, só que na sequência, os outros duelos dos outros atletas acabaram perdendo. Bom, professor, a gente sabe que nas substituições tem que mexer o cenário do jogo, é complicado também quando não tem algumas peças para fazer essa reposição. Sim, como eu falo sempre para o banco, o banco tem que entrar para resolver ou para deixar o jogo do jeito que está, e a gente pecou muito no campeonato, a gente olha para o banco, a gente tenta, tanto que eu tenho um documento onde eu mostro, a gente faz situações com duas, três situações de substituição para colocar os jogadores naquelas posições, só que, aquela coisa, quando entra ali dentro, a gente não controla o cara, o cara tem que ganhar o seu duelo, o cara tem que ser o melhor, entendeu? Então os caras tem que estar atentos nisso e não deixar isso acontecer. Então, lógico, as peças que tem a uma hora não dá, né? Mas enfim, Rogério, o Marcílio Dias sabia que o empate lhe favorecia na questão do rebaixamento, o Marcílio dependeria só de si. Os minutos finais do jogo, o elenco não tinha que acontecer ou não tinha essa orientação? Sim, tanto que quando deu 40 minutos, nós falamos, né? A situação que já acabou o jogo, então não vão deixar jogar, né? E os caras deixaram jogar, entendeu? Então acho que são situações que não podem acontecer no final do jogo, foram vários jogos que aconteceu isso, no final do jogo tomar gol, né? Então, o jogador também ali dentro está concentrado, tanto que a comissão estava o tempo todo, eu e o Rogério, falando que acabou o jogo, para estar atento, que o empate também nos favorecia, mas ali dentro é tomar de decisão, que eu falo, tem coisas que a gente não controla ali, então acho que o jogador forte, mental, nesse momento é importante para que não possam acontecer os gols aqui. Nós tivemos aí, se você pegar o jogo do Havaí, o jogo do Figueirense e o jogo de hoje, são três jogos que a gente poderia ter empatado, são três pontos que a gente estaria hoje com 11 pontos no campeonato, então um final de jogo que a gente não está conseguindo jogar. O professor, a gente sabe que o torcedor, ele é importante, ele empolga, aqui a gente vê uma grande torcida, tivemos, diante do jogo da Chapecoense, um grande público, hoje também o torcedor deu uma resposta nesse jogo contra o Concórdia, só que do outro lado também, quando a equipe não dá esse resultado, vem a pressão, como a gente está vendo hoje, né? E como lidar no vestiário com toda essa pressão nesse momento? Eu acho que quem trabalha no futebol sabe que pressão sempre vai existir, né? Ela seja tanto positiva como negativa. Então, lógico, a pressão positiva é fácil você lidar naquele momento, que é mais euforia do que aconteceu igual ao jogo da Chapeco. E essa pressão hoje, nesse momento, o jogador tem que saber lidar, tem que ter a cabeça boa, eu falei para isso, para levantar a cabeça, que esse é o meu trabalho, ainda tem mais um jogo, com certeza a gente vai trabalhar para isso, para buscar essa vitória, para deixar o time na primeira divisão, como nós pegamos, né? Então, a gente tem que tentar levar o jogador realmente forte nesse momento. Então, a gente, vamos ver o que vai acontecer amanhã, né? No campeonato, para poder, lógico, na sequência aí, poder tomar as decisões de aquela equipe, forte mentalmente, que vai conseguir fazer o resultado para o Marcílio. Professor, a gente sabe que vai pegar uma equipe que já está rebaixada no campeonato catarinense, que não tem pretensão nenhuma, e os cuidados para essa partida? É o mesmo de hoje. É não errar, é fazer o simples, é ganhar o seu duelo, é continuar criando bastante, lógico, na hora que criar, a gente também tem melhor, refina o técnico ali no último terço, mais qualidade para poder definir a jogada. O que a gente está pecando um campeonato inteiro assim. A gente cria muito, mas a gente não consegue fazer. E o adversário cria pouco, e no final acontece igual hoje, né? Se pegar aí, foram 4, 5 finalizações do adversário, o quanto que nós criamos mais, só que a gente falta esse refino técnico no final. Obrigado.